Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar você vai ver, que ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que um outro te tocar, a hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer o mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração, a noite fria solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar um verso triste de paixão, em cada sonho de verão, o toque do seu telefone, você vai ver. Você pode provar milhões de beijos, de beijos. Mas sei que você vai lembrar, pois sempre que um outro te tocar, a hora você pode se entregar, Mas não vai me esquecer o mesmo assim. Canta moçada, eu vou ficar guardado no seu coração, a noite fria solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar um verso triste de paixão, em cada sonho de verão, o toque do seu telefone, você vai ver. Quando o telefone toca, e secorrendo atende, com amor se surpreende, Reconhece que sou eu. Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto, falo tudo e digo adeus. Em horário combinado, aqui nada de errado, você sabe como é. Mas se acaso ele estando, você diga foi engano, aqui não mora essa mulher. Mas coração está querendo te encontrar, é um risco, mas não dá pra suportar, essa dor, essa vontade de te ver. E nesta hora fala alto o coração, e no risco de assumir essa paixão, deixo claro que vou preferir você. Quando o telefone toca, e secorrendo atende, com amor se surpreende, reconhece que sou eu. Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto, falo tudo e digo adeus. Em horário combinado, pra que nada de errado, você sabe como é. Mas se acaso ele estando, você diga foi engano, aqui não mora essa mulher. Mas coração está querendo te encontrar, é um risco, mas não dá pra suportar, essa dor, essa vontade de te ver. E nesta hora fala alto o coração, e no risco de assumir essa paixão, deixo claro que vou preferir você. Rapaz, vai ter umas músicas que dão uma dor de cabeça na gente, sim. E começa a lembrar de umas meninas que a gente já beijou há muitos anos atrás, pelo amor de Deus, viu. Eu já fiz de tudo, pra não te perder, briguei com o mundo, lutei por você. Já passei a noite aqui, trancado nesse apartamento. E a saudade vem visando tudo no meu pensamento. Já passei a noite te buscando na minha janela. Já passei a noite desejando ter você aqui. Eu preciso desse amor comigo, vou ficar com ela. Dá um jeito, faça alguma coisa, vem cuidar de mim. Vem que seja uma noite apenas, cuida de mim. Dá um jeito, rasga o meu peito, cuida de mim. Vem cuidar de mim, vem me tirar desta saudade. Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso. A eva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer. Nem que seja uma noite apenas, cuida de mim. Dá um jeito, faça alguma coisa, cuida de mim. Vem cuidar de mim, vem me tirar desta saudade. Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso. A eva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer. Vem cuidar de mim. Faz um chameco e me diz que sou seu dom Faz um jeitinho manhoso de quem nada quer E assim eu acabo seu homem e ela minha mulher E assim começa outra noite, paixão e tecura Dois corpos rolando na cama, gostosa a loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Num pisca de olhos, tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez nesse peito meu O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Brilha com o mundo, pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Fica perdido, aborrecido na solidão E assim começa outra noite, paixão e tecura Dois corpos rolando na cama, gostosa a loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Não pisca de olhos, tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez nesse peito meu E o que é que a gente não faz por paixão? E o que é que a gente não faz por paixão? Mas o que a gente não faz por paixão? Brilha com o mundo, pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Fica perdido, aborrecido na solidão Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço E me pediu pra entender, encarar numa boa E me pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Obrigado gente! Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não chama por mim Seu desejo sou eu Acredito que a paixão não chama por mim Toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Morando por seu carinho E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria É a minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando por seu ninho Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria E a minha vida vazia, vivo esperando você É de madrugada, estou sozinha em casa No peito uma dor, chamo seu amor, queima feito brasa Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdido em minha solidão Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração É de madrugada, estou sozinha em casa No peito uma dor, chamo seu amor, queima feito brasa Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdido em minha solidão Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração Vem, vem, não posso mais ficar sózinho Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor Vem, vem, não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado, eu quero ter o seu amor É de madrugada, estou sozinha em casa No peito uma dor, chamo seu amor, queima feito brasa Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdido em minha solidão Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração Vem, vem, não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor Vem, vem, não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado, eu quero ter o seu amor Vem, 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 não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado, eu quero ter o seu amor É de madrugada Não fale nada agora pra mim Deixa assim, dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois desse momento Será que é ter você do meu lado, será que é eterno? Será que é eterno? Pingo de verão ou chuvas de inverno Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Não fale nada agora pra mim Deixa assim, dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois desse momento Será que é ter você do meu lado, será que é eterno? Será que é eterno? Pingo de verão ou chuva de inverno Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão Esse tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Minha cabeça Se é amor ou só paixão Se é amor ou só paixão Eu não consigo Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão 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 E toda noite é assim Se é amor ou só paixão Se é amor ou só paixão Eu não consigo Eu não consigo Esquecer A minha cama Está fria A minha vida É vazia Vivo esperando Você Todo dia No meu quarto Eu a vejo mais comida Se é amor ou só paixão Se é amor ou só paixão Se é amor ou só paixão E ela é me compared Mas um dia disse um pouco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Com ela Aô menino É hoje que a porca torce o rabo E mesmo assim já não foi o cotó Canta, povão Rapaz, eu não escuto essas notas apaixonadas A vontade de cair no choro Só não chove que eu fico com vergonha de vocês Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase pouco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito No meu peito No meu peito A vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo por meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade Não suporto a vontade De fazer amor por ela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Com ela Com ela De fazer amor Com ela As luzes da cidade assim Clareando as fotos sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos sols Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Dos meus pensamentos E saio a te procurar Nas esquinas Nas esquinas Em qualquer lugar E as vezes Chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração As luzes da cidade assim Alião da fonte sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E as vezes Chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vai lá, Eduardo! Vou chorar Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Eu vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Perdoe o meu coração Não sei viver Não sei viver Percebi Percebi Se eu te perdi Eu sei que a culpa Não é sua Procurei amor Na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu Fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube Eu não soube te amar Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você antes Sofria Hoje Que Só que sou eu Percebi tarde demais Que você não É mais menina Que é a deusa Dos meus sonhos A mulher Que me fascina Se eu te perdi Eu sei que a culpa Não é sua Procurei amor Na rua Uma aventura Qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu Fui o culpado Sei que eu Fiz tudo errado Sei que eu Eu não soube Te amar Se eu te perdi Eu sei que a culpa Não é sua Procurei amor Na rua Uma aventura Qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu Fiz tudo errado Sei que eu Fui o culpado Eu não soube Te amar Vem Amar Vem Vem aqui Nós precisamos Começar Vem aqui Eu tenho Tanto pra falar Fui errado Fui bandido E machuquei Seu coração Fui cruel Fui atrevido Sem controle Da emoção Arrependi Arrependi Resolvi te procurar Sei que eu Você tem que perdoar Tô sofrendo Tô sozinho Tô rasgando As madrugadas Tô perdendo Meu controle Tô dormindo Nas calçadas Sem você aqui comigo A vida não tá com nada Você marcou A ferro e fogo O meu destino E o homem Eu virei menino E agora estou Em suas mãos Eu sem você Sou passarinho Sem voar Sou como o rio Sem o mar Sou o verão Sem ter calor Vê o amor Vê o amor Volta pra mim Preciso Do seu amor Alô, Rona e Rona Canta comigo essa mora, menino Essa é pra nós, Eduardo Música Música Em ti Pereres Eu sou o que te procurar Se o que eu Você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho, tô rascando as madrugadas Tô perdendo meu controle, tô dormindo nas costadas Sem você aqui comigo, vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo o meu destino De homem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você sou passarinho sem o ar Sou como um rio sem o ar Sou o verão sem ter calor Meu amor, sim, meu amor Você marcou a ferro e fogo o meu destino Te humilhei, eu te humilhei E agora estou em suas mãos Eu sem você sou passarinho sem o ar Sou como um rio sem o ar Sou o verão sem teu calor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco na cidade Com saudade de você Como em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Vamos lá, Rony, Rony Vamos lá, Rony Segurei que nós seguros de cá Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Tô bebendo pra esquecer Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Segurei E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sou assim por ela é que aprendi que a vida é ela e o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo fora aqui no peito meu E se eu sou assim por ela é que aprendi que a vida é ela e o amor dela sou eu E se eu sou assim por ela é que aprendi que a vida é ela e o amor dela sou eu E se eu sopro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei Não amei você Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você E não amei você Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido que bate e desmonta No meio da conversa De um caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na safra E o coração palhaço Começa a bater forte Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte De longe um do outro Longe um do outro A vida é toda errada Um homem não se importa Com a roupa amagotada E a mulher em crise Manta as vezes e chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E junta nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobrigado E põe aquela roupa Que agrada o serro amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de velas E amor de sobremesa Quem souber, canta comigo Que é o rio De perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações e uma história A força da paixão que tem Dois corações e uma história Essa é pra quem gosta de beber pingo Os cachaceiros de plantão Se escapou que gosta de empinhar a cara na cachaça Que não tem juízo nenhum Essa é pra vocês Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração E como esse olhar negro De menina Me fez nascer no peito Outra paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos Perdidos com os meus Que vontade louca que eu tenho De terá comigo Calar sua boca bonita Com o beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos Perdi todos os meus E vontade louca que eu tenho De terá comigo Calar sua boca bonita Com o beijo Com beijos meus Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a deus Enfrento a chuva e o mau tempo Subiu o mau tempo Pra poder um pouco te ver Desfamos nós com momentos de paixão Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Apaixonados Os corpos do asalmas E um só coração Louca a paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Ou sofrendo Enlouquecendo de amor Quero teus beijos Teus carinhos Seu amor Seu amor Tá doendo Ou sofrendo Enlouquecendo de amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Apaixonados Dois corpos do asalmas Não só coração Louca a paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Seus carinhos Preciso 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 desse amor Parar Para com esse papo Não convence Eu tô fora Conta outra Que não rola Me pedindo um tempo Pra ficar Olha quer saber Eu já cansei De esperança Nós não somos crianças Nós não somos crianças Vai doer Mas vai passar Quantas vezes vou sentir a sua falta Com uma solidão em alta Quase a ponto de chorar Mas o que fazer se a gente não deu certo Você quase chegou perto Só não aprendeu a me amar Tô caindo fora dessa relação Pra mim já chega Quer saber Cansei de tanta ilusão Vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação Não vou usar o tempo Não há razão pra ficar Se o seu coração Periu meu sentimento Quantas vezes vou sentir a sua falta Com uma solidão em alta Quase a ponto de chorar Mas o que fazer se a gente não deu certo Você quase chegou perto Só não aprendeu a me amar Tô caindo fora dessa relação Pra mim já chega Quer saber Cansei de tanta ilusão Vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação Tô caindo fora dessa relação Não vou dar o tempo Não há razão pra ficar Se o seu coração Teria o meu sentimento Amém.